Mais um enfeite do dia da amizade, pronto, bom trabalho, filhotes. Eu adoro o dia da amizade, ele é tão, hum, amigável. Companheirinhos, vamos ser amigos, pra o que der e vier. Amiguinhos, somos amigos, é. Essa amizade é incrível sim, e vai sempre ser assim. Compadre! Compadre! Minha amiga fiel, não importa o jeito de dizer, é sempre demais. Filhos, sadique, companheirinho, tantas formas pra se dizer, sou amigo seu. Amiguinhos, somos amigos, é. Essa amizade é incrível sim, e vai sempre ser assim. Puxa! Márcio!